Tu conheces minha extrema pequenez, não temes te baixar a mim Tu conheces minha extrema pequenez, não temes te baixar a mim Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo Depois desta graça, quiser aqui tua bondade me deixasse morrer de amor Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo Depois desta graça, quiser aqui tua bondade me deixasse morrer de amor Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor E aí